Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriano Tejido. Hoje a gente está aqui com um dos nossos convidados, que é o Marcelo Ponte, diretor de arte, cenógrafo argentino, que fez várias longa-metragens, entre eles O Segredo dos Seus Olhos. Ele também tem uma experiência muito grande em teatro e óperas. Acho que vai valer a pena a gente falar um pouco de toda a carreira dele para a gente ver por tudo o que ele já passou. Comigo que está o Cássio Amarante, diretor de arte brasileiro também, que vai me ajudar a mediar essa mesa. Então, Marcelo Ponte, a gente vai começar a ver um breve clipe para que a gente possa ter uma ideia, uma introdução do trabalho dele, e aí depois a gente segue. Eu só queria dizer, antes de mais nada, boa tarde. Eu sou o Cássio. A presença do Marcelo Ponte, que para a gente é uma honra. A gente está muito feliz de ter conseguido viabilizar essa vinda dele para cá. Ele se desmonibilizou muito gentilmente. E ele só está aqui porque houve uma iniciativa e uma ação conjunta da Vera Hambúrguer, com a Isabelle, com a Clô, com o Marcão, com a Mara Abreu, Ana Mara Abreu. Todos esses diretores de arte ativos e no auge das suas carreiras se mobilizaram ao longo dessas últimas semanas, talvez alguns meses mesmo, para viabilizar a mesa da manhã, que, na nossa opinião e avaliação do almoço, foi um sucesso, uma delícia de assistir. E a gente espera que, nos outros anos, a gente continue usando esse espaço da ABC para nos juntarmos e conseguirmos viabilizar eventos e dias e tardes e manhãs como essas. Com muita felicidade que a gente apresenta o Marcelo e eu e o Adrian estamos aqui, simplesmente para não deixá-lo sozinho. Ele tem liberdade para apresentar o trabalho dele. E estamos prontos para fazer perguntas difíceis também, Marcelo. Não, com vocês aí, o Marcelo Ponte. Obrigado, Boa tarde. Eu vou falar em espanhol, tenham paciência, mas, antes de tudo, quero agradecer a invitação da ABC. Para mim é um honra, francamente, estar aqui. Eu estou vindo nesses dias para as charlas que eu podido. Têm um nível excelentíssimo, um muito alto nível, do qual, além disso, me sinto honrado de ter sido convidado a participar e de ouvir as personalidades que aqui falam, e que têm um muito alto nível de discussão e muito alto nível intelectual, coisa que eu sempre celebro em todas as artes. Se é que o cinema é um arte. Bom, para não aburrirlos muito mais do que os vou aburrir, eu quero primeiro mostrar um pouco, um pouco, meu background, de onde vim, porque eu acho que é interessante, eu comparto também com Vera e com outras pessoas, um passado e um presente, um passado e um presente, em teatro e artes escênicas. Um pouco, a ideia é mostrar-lhes primeiro de onde vim, depois comentar-lhes minha forma de trabalho, ou o que eu considero que é interessante que compartilhamos em direção de arte, e depois mostrar-lhes um exemplo práctico de como é esta forma de trabalho. não porque eu creia que é a indicada, mas que é a que eu conheço. Bom, eu começo mostrando um pouco meus trabalhos de teatro. Eu me formo em teatro, parte em Argentina, parte em Venezuela, com um grupo muito conhecido dos anos 80 e 90, que foi Rajatabla. Você é arquiteto, né, Marcelo? Sim, eu estudiei arquitetura, tive a boa sorte de que a minha faculdade, a faculdade de arquitetura, quedava no frente do teatro lírico, da cidade onde eu nasci, que é Córdoba, na Argentina. E me fui cruzando a la casa del frente e aprendi a pintar telones, a diseñar figurines, a fazer utilería, e, bueno, maquillagem e tudo o que tive, iluminación, tudo o que tinha que ver com o teatro, aprendi de a ópera. E acho que isso me deu um conceito de generar universos que depois os levei ao cinema como prática, né? Qual a primeira ópera que você fez, Marcelo? A primeira ópera que eu fiz foi Carmina... Bom, não é uma ópera. Carmina Burana não é uma ópera. Minha primeira ópera foi La Traviata. Hice Pagliacci, Aida... Sempre com visões muito diferentes. E a ideia que sempre utilicé foi de que... Tratar de que cada obra, cada trabalho que eu encarava não se pareciera a nenhum outro que eu tivesse feito antes. Não sempre me resultou bem. Marcelo. Sim. E você, desde a época da faculdade, também já desenhava cómics. Você tem uma relação com cómics dessa origem também? Desde a origem. Eu comecei fazendo cómics, fazendo histórias em quadrinhos, e dizia que fazia cómics porque não tinha dinheiro para fazer cinema. E acho que o que mais aprendi da narrativa do cinema foi através do cómic. Eu me planteava fazer escenas com uma câmera, com duas câmeras, me imaginava como se estivesse filmando elas de verdade. E isso me ensenou muito, a selecionar os quadros e tal. E... Logo, com este outro conhecimento do teatro, se me completou muito a formação. Eu, na época em que queria fazer cinema, no meu país, estavam Estavam fechadas as faculdades de filosofia, humanidades, cinema, teatro, porque eram consideradas subversivas. Então não havia forma de estudar. Tínhamos que fazer, como eu disse, começar fazendo cómics, teatro ou aprendendo de gente. Minha formação é empírica, basicamente. Eu acho que isso é, talvez, o mais importante que eu possa aportar. Hoje em dia há muitas escolas, afortunadamente, há muitos institutos e universidades para aprender cinema. Mas também isso faz que muita de gente que é professor permanente em uma universidade, faça pouco cinema, porque está todo o ano trabalhando de professor. E por aí é interessante quando os que estamos trabalhando mais em cinema podemos aportar nossa experiência a gente que quer aprender o ofício. Acho que eles não conseguiram eletricidade. Oi? Aí. Doritos, não. Agora sim. Bom, passo a... Bom, isso que vamos ver é... Alguns trabalhos de teatro. Não sei se a luz... A gente pode apagar a luz agora, por favor. A gente perdeu o som, Sandro, do PowerPoint. Muito legal. Também espero o som, Sandro. Aí. Aí entrou. Legenda Adriana Zanotto 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 Eso sirve, perdón, una pequeña introducción. Como verán, hay mucho cinematográfico ya en las puestas teatrales, entonces eso es algo que ya necesitaba evidentemente pasar al cine. Y luego cuando hice experiencia en publicidad, porque consideraba que podía hacer 40 o 50 películas en un año cuando se hacía cine podía aprender haciendo una, afortunadamente. Entonces hice muchos años, porque de verdad, 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 de verdad que no me gusta la publicidad, pero sí lo hice con todo el cariño y el respeto que debía hacerlo. Y sobre todo jugaba a que cada comercial que filmaba para mí, en mi cabeza era un largometraje, un largometraje en el cual estaba experimentando y tratando de aprender. Gracias. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E ir nosotros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto